Olha, essa tarde, a Câmara de Vereadores de Aracaju realizou solenidade de entrega do título de cidadã aracajuana para a secretária estadual da Fazenda, Sara Tarsila Araújo Andreosi. Parlamentares e várias autoridades participaram da solenidade. Sara Tarsila é natural de Brasília. É economista e mestre em gestão pública. Tem 13 anos de experiência em finanças públicas. É auditora do Tesouro Nacional Concursada. Também atuou em vários cargos públicos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. No ano passado, assumiu a secretaria da Fazenda de Sergipe.